Grande Deus, maravilhoso Pai, serencial, estamos aqui nesta noite reconhecendo todos os nossos pecados, nossas malas, toda a nossa fraqueza. Querido Deus eterno, que nesta noite o Senhor já falam conosco, da mesma maneira que o Senhor tem falado com os teus filhos, nesse companheirismo, Senhor da glória, que essa palavra nesta noite, como o nosso corpo necessita do alimento, aleluia, a nossa alma também precisa desse alimento espiritual, que é a Tua palavra, que nós possamos ser alimentados nesta noite, e nós te pedimos nesta hora, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.